Episódio 2 de Resident Evil 4 Remake Já começou na lata Bota a O Leon Tipo quieto, né? Eu sou o Luis Serra E parece que a gente Escolheu um péssimo lugar para as férias, né? Pode parar Você mexe, eu mexo E já estou bem, sua Entendo como você pensa Aposto que já viveu situações assim, né? Eu acho Que veio aqui à procura de alguém Seria então, talvez Uma senhorita sumida? Uma moça? Fala Já Tá bom Olha Eu ouvi algo sobre transferir uma senhorita Transferir? Pra onde? Como eu vou saber? Mas, depois Eu vi uns homens arrastando alguém Pra velha igreja Mierda! Salvo pelo gol, filhão Vamos embora Nossa, que chibatada na cara Ainda não acabamos Até mais, amigo Foi inteligente Não vamos negar, né? Ganhou um tempo aí Pra fuga Levaram meu equipamento Porra É merda mesmo, hein? Aí, deu Nada Pega o machado do cara, velho Isso é meio frustrante Por que ele pode jogar o machado? Condor Um apoleiro Localizei a bebê águia Parece que ela tá sendo mantida numa igreja Ótimo São boas notícias Fiquei sabendo de um cara que encontrei O nome é Luiz Serra Ele me pareceu estranho Preciso de investigar Quem ele é Certo, Condor Eu vou ver o que eu descubro Enquanto isso Vá até essa igreja Beleza Tô precisando me confessar mesmo Condor Um saindo Ah, que a bebê é um bom Como é que fala, né? Nickname É quando Ai, caralho Esfaquear Depois é lá das árvores Enquanto segura Tá, isso aqui ele me ensinou agora Mas eu já sabia, né? Fica real Que eu não quero esfaquear ninguém, não Vai ser muito difícil, velho Jogar Caralho, o jogo tá me ensinando a fazer abate furtivo agora Que doideira, mano Opa, mais uma faquinha de cozinha, hein? Bom Aí Tá Detrás de ti, imbécil Tá Ah, ele me dá um alertinha Quando eu posso aparar o... Ah, colocar os mais molengo dos malucos pra proteger a região Ah, mano Eu piso em todas as armadilhas do jogo, cara Que merda Ah Ah Um de três ratos Opa Ah, garoto Tô vendo um ratinho por aqui Oh Dois de três ratos Deve ser aquelas quests Do papelzinho azul, né? Puedes esconder Puedes correr Puedes correr Puedes correr Puedes correr Donde estás? Deixa eu ver se ele vai circular Queria fazer um teste com esse Puedes correr Puedes correr Três ratos Um burro Ué Não dá Tá, peraí então Será que é isso mesmo? Fechou, né? Acabei de escutar um Tá lá, garoto Muito ninja Beleza, vamos ver o que eu consigo fabricar Aqui, apesar que eu tô bem de equipamento Né, mano? Na verdade é só porque Tô mais sem slot do que sem equipamento Então eu vou, na verdade, mandar uns cartuchinhos de espingarda Vou pegar de volta Uia, várias faquinhas, munição Deixa eu ver como é, mano, agora eu tô melhor ainda, né? Ah, o bagulho tá doido Os ovos, só que eu não lembro, mano Se, tipo, tinha algum esqueminha, tá ligado? Eu lembro que tinha algum esqueminha O ovo, mano Puta, seguimos sem a tal das chaves, né? Eu não, eu queria lembrar qual é que é a... Vamos ver O mapa do tesouro Esses mapas detalham os locais dos desejados tesouros escondidos do culto Eu e os rapazes levamos um tempo pra achar eles Ao pôr as mãos nesses mapas Você nunca mais vai ficar duro Só vai ter que se aventurar em áreas bem perigosas pra pegá-los Mas você dá conta, né? Munição para fúzil Boas-vindas Welcome Beleza, bom, aí não preciso ler, né? O tutorial Mas é realmente ele que faz aqueles pedidos azuis, ó Então eu posso falar com ele pra receber as minhas recompensas Tá, nem sabia que tinha mais um Bom Reforma da minha faca é 4kzinho, velho Eu tenho itens importantes usados Não servem mais, podem ser vendidos Hum, legal Mas como que eu sei que já foi Que já era Que já é, fi Esse jarro vale uma grana, hein? Hum Porão do chalé do caçador Cara, vamos vender esse bagulho Ele vende uma Punisher por 3 negocinhos Eu tenho 6 Ele vende o mapa do tesouro do vilarejo Interessante Interessante E a Punisher, mano Ah, mano, eu consigo pegar, ó Logo de cara O mapa do tesouro E por que eu pegaria a Punisher? Deixa eu ver Turbinário ele consegue fazer melhorias, por exemplo, na minha pistola Na minha 12 E eu posso comprar, por exemplo, a balestra Imobilize inimigos É possível recuperar e reusar os virotes Tem uma mira Tem a SMRM 1903 Tem a melhoria de maleta Cara, isso é interessante A nova receita, virotes Fabrica virotes Utilizando recursos e uma faca Hum Isso aqui é interessante também, né? A balestra é legal Essa aqui tá sem espaço A melhoria da maleta é legal Tá E aí a Punisher seria Putz, que dúvida, hein? Quer saber o que eu vou fazer, chat? Vamos fazer o teste completo, tá? Eu vou mandar um save Tá? Porque não tem nada pra segurar mesmo Só vai aqui Então vai salvar aqui como capítulo 2 Intenso 8 horas Aqui, ó Vilarejo, terreno da fábrica abandonada Tá, beleza Então vamos conversar agora Eu salvei, mas eu consigo carregar? Não Consigo, beleza Então vamos fazer o seguinte Só pra garantir que eu não vou gastar dinheiro à toa, né? Eu vou trocar pela Punisher Pode me dar a Punisher Cara, ela é mais fraca do que a minha arma Ela tem penetração, pelo que eu tô vendo Ela tem um pente maior Recarrega mais rápido Cadência melhor e precisão maior Ela só tem menos poder de fogo E aí eu posso jogar, mano Mas o poder de fogo Putz, o máximo que ela vai chegar vai ser 1,30 Enquanto essa aqui vai chegar a 1,5, né? Nossa, 8, 5, 5, 8 Essa aqui é 9, 4, 4, 7 Caralho, elas são totalmente balanceadas, mano Que merda E aí eu poderia, no caso, vender a minha outra Ah, isso é uma boa, né? Cadê vender? Eu poderia vender Tanto a Punisher por 5k Quanto a SG Beleza, então eu vou vender a SG Fui pra 30k, certo? Aí eu vou comprar a melhoria de maleta Inevitado Mas de espaço não faz mal O tamanho ideal Certo? Certo, mano Aí a gente vai mandar essa aqui pra cá Agora eu tenho várias faquinhas Quero limpar ali embaixo E aí é o seguinte Eu acho que a princípio Eu vou comprar a balestra Tá? Pra comprar essa arma Você precisa de dinheiro E de coragem E os virotes Certo? Eu acho que talvez Tenham sido boas compras E aí eu tenho como turbinar alguma coisa Não tenho Isso aqui é o único vacilo, né? Mas agora, ó Eu posso, por exemplo Pegar esse bagulhinho Fabricar Ué? Como é que eu fabrico o virote? Ah, eu preciso de um outro bagulho Puta merda Aí eu me lasquei Tá bom Vou jogar esse negócio pra cá Por enquanto Beleza, mano E vamos seguir assim Certo? Na verdade Eu vou jogar tudo isso pra cá Beleza Me lasquei de leve Mas eu vou fazer uns virotes Porque talvez seja uma arma interessante, né? Fizemos negócios Vamos seguir Acho que eu não preciso nem salvar É só se eu me arrepender das minhas compras Depois eu penso nisso aí Ah, outra coisa Pera Aqui eu tenho o negócio de gestão do inventário, né? Então no momento Eu posso jogar na dispensa, por exemplo As munições de fuzil Não, eu não vou usar munição de fuzil Descartar não, né, filho? Como é que eu jogo pra lá? Mover Organizar automaticamente Espaço Ah, munição no armazeno Putz, que zoado Foquinha quebrada Por enquanto eu vou armazenar Depois eu arrumo ela Pô, mas zoado, hein? Achei zoado Achei zoado Eu não poder armazenar a munição Mas beleza, mano O negócio é esse Personalizar a maleta Nada Já gastei o que eu tinha O que eu não tinha O caro amigo O vendedor E aí já me notificou Alguma coisa aqui atrás Vamos ver se Isso aqui é o mapa, né? Vamos ver se A compra desse mapa Isso aqui não, hein? Peraí, onde que esse mapa Tá sinalizando? Pra lá Aqui eu já abro Aqui eu não abro Eu não tenho o medalhão da águia Aqui tinha uns itenzinhos Que eu peguei Ali tem uma tochinha Do vendedor Nessa direção Eu deixei algo pra trás? Deixei, ó Ah, deixei o bagulho da chave Mas eu deixei um bagulho Mais pra trás ainda Pra ser um pouco honesto Com vocês Eu não sei exatamente O que eu posso E o que eu não posso vender Ah, beleza Agora que eu vejo Que essa arma aqui Tá sem atalho, porra Esse aqui eu quero Registrar no atalho Dois Beleza Porque o jogo falou Que eu posso recuperar Os meus virotes, né? Ela não tem um manuseio Muito legal, não Mas se eu realmente Puder recuperar Reutilizar virotes Vai ser interessante E aqui, mano Ele tá me dando algum Ah, o forninho Não é bom Uma safirinha Outra coisa Ele falou, ó A chave do chalé Do caçador Eu realmente Poderia ter vendido ela Somente para venda Ainda pode ser engatada Tá O roxinho Eu posso vender Beleza É, vender então Posso vender esses dois E posso vender a chave Esse aqui eu ainda Somente para venda Beleza E a safira Eu posso engatar Um belo negócio 10k Show Bom O rifle eu ainda vou segurar Beleza Vamos saber que o Q Tava com Atalho de virar rápido Beleza E agora podemos seguir O bom é que o mapa do tesouro Já revela o tesouro Antes de eu chegar no lugar Isso é muito bom, cara Quero testar Para ver se eu posso Vem, véia Caralho, é legal Olha a boquinha Beleza, mano Recupere de fato Os três virotes Nesse caso da véia Eu matei ela Se eu tiver Ih, eu estou com a mãozinha ali Ih, eu estou machucadinho, cara Vou usar uma dessa aqui Vai Infelizmente eu estou Bem de recursos, mano Nossa, eu lembro Mais ou menos Desse momento Era um momento bem tenso Mas aqui é cheio de loot Cheio de inimigo E o negócio é meio que Dar uma guiada neles Para eles caírem Nas armadilhas, né É isso que eu vou tentar Fazer, mano Me viu, fudido Ai, véia Feio da puta Sai, sai Deixa eu guiar eles pra cá Está bem Boa Forse é muito Fudido Ai Filho da mãe Filho da mãe Foi mal Escorregou Ai, cacete Eu não vi de onde Essa bomba veio É desse puto aqui Filho da mãe 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 E aí E aí E aí Que porra Puta merda, mano As bombas tão pegando Eles tão jogando Tipo, eles tão prevendo O meu movimento, velho Será que eu tô escutando eles com a bombinha? Opa, é você mesmo Boa Tá Puta, esse filha da puta não morre, hein, mano Oh Hmm Me matou? Mano, quase Caralho, mano Eu gastei muito recurso Nada, Mau, hein Nada, Mau, hein Caralho, eu zerei minha munição, velho Que isso Caralho, é divertido, né Que combate gostoso, mano Porra Cacete, mano O jogo aqui, ele me posiciona mais ou menos os itens que eu deixei pra trás Vamos dar uma luteadinha rápida aqui Mano, no mercy No mercy O bagulho foi nervoso Eu usei muito recurso Mas tudo bem É tudo questão de eu acostumar com a jogabilidade também E tal, né O processo Temos aqui pesetas Temos aqui um baúzinho Caraca, mano Tenso demais Tá maluco Por que ele tá me dando um alertinha aqui? Vocês tão vendo um alertinha? Não sei, tá dando um pingue aqui Talvez seja no andar de baixo, né Talvez não seja nesse andar Mano, eu achei muito, muito, muito intenso o combate, tá ligado? Tipo, por mais que eu tenha me movimentado Tentado acertar uma É aquela velha lá de cima, né Olha, caralho É boa no arremesso de marchada, hein Qual é aquilo, né, mano? Esse jogo também é cheio de segredos, né Então é um negócio que vale a pena A rejogabilidade Pra você depois explorar tudo Com muita calma, né E tal Ainda tô escutando mais um gritando aí Beleza, peguei o bagulho que vai abrir aquela porta lá de trás A música voltou Não deve ser à toa, né Puto Beleza, né Eu tenho coisas pra explorar O mapa ele me dá um bom, um bom, mano Uma boa visão da região, né Isso é bem legal Essa casinha aqui eu acho que Eu não lembro de ter entrado, mano Deixa eu ver se dá Beleza, dá Tem coisa aqui dentro, ó Uma chave pequena Não, será que essa chave abre aquele baú lá de trás? Esse aqui eu já vim, né E o jogo tá me mostrando que tem uma porta fechada aqui Eu já vou deixar ela aberta E eu tenho uma Alguma coisa pra resolver ali em cima, né Bom combate, mano Bom, eu gastei muito recurso Eu acho que eu poderia ter feito melhor, tá ligado? Fora que uma flecha, um virote foi de base, né Tenho que pensar nisso aí Quando eu for usar essa parada Ah, aqui a chavinha vai entrar aqui mesmo Será? Não Esse bolo tava aberto Eu acho que a chave deve entrar naquele de trás, né Opa, recursos, ó Isso é um dos bagulhos que eu queria Porque eu queria fazer Nossa, ele me faz muita coisa, cara Ele faz inclusive a munição de fuzil O que é isso aqui? Virou três mais? Por que ele pede uma faca? Ah, ele pede a faca de combate Puta, porque isso aqui provavelmente destrói minha faca, né Isso destrói minha faca, beleza Ai, mano Eu só desculpo os bagulhos do pior jeito possível, velho Aqui é a saída, ok Ai, caralho Já ouviu uma velha gritando já Ah, não peguei Não, não é daqui mesmo não Beleza Ah, não tem faca Boa Beleza Deixei um dinheirinho ali pra trás Vamos lá, rapidinho Cara, eu saí com 20 caro essa brincadeira já Tesouro, os bagulho inteiros Onde fica o vendedor? Os bichos não vão mexer comigo, né Olha como que eu tô de recurso novamente Posso aí misturar com um mix de erva verde e amarela Cura quase a mesma quantidade de vida que uma única erva verde E aumente seu máximo de vida, tá Eu tenho que lembrar disso aqui Deixa eu já também fabricar um pouquinho de munição de pistola E aí eu quero testar Aquela chave Hum, garoto Ela entra como tesouro, né O Kumi tem chave Ah, e aí eu posso fazer os engates, ó É, falta um, mano Vai dar ponto pra cacete isso aqui, velho Beleza, mas no momento nem tem nada que eu queira comprar mais, né Acho que eu tô suave Na verdade tem Turbinar minhas paradinhas, né, mano Por exemplo, a balestra Gostei da balestra Mas eu acho que uma coisa que eu preciso fazer é melhorar o dano do meu revólver É, mano, e a balestra também A balestra se eu aumentar a capacidade e poder dela vai ficar bem forte, mano Beleza Primeira região limpa Vamos mandar um savezinho naquele grau E vamos seguir avançando na brincadeira, né Oxi Ué A gente vai até Ah, tá Peraí, então Preciso fazer isso assim Ah, tá Ok Foi um puzzle simples Mas me deixou com dúvida, ué Desculpa, caralho Puta, eu devia ter arrumado minha faca, né Filho da puta Droga De onde saiu, puto? Eu não posso caminhar Será que eu consigo debrar a véia? Vamos ver Acho que não, hein Ela vai parar ali Parou, mas agora ela deu o brecha Me fudi Eu não sei por que ele não puxa a faca, velho Deixa ela pisar aqui Ai Vem, velho Vem Ah, mano Eu sou muito burro, cara Como pode, né, mano Que mula, velho Puta merda, mano Eu sou muito burro, velho Nossa senhora Interessante Como faz pra eu chegar ali Ué Ah, tá, pô Óbvio Ai, mano Sério Às vezes eu me supero nessa porra Deixa eu ir lá No negocinho Já deixa eu mandar um Combinar Ficou lindo, hein Tá maluco Vamos, liçãozinha pra trás ali Vamos lá Vai na merda de cura, né Mas eu vou segurar as pontas, mano Vamos ver o que acontece Tô com ovo Tô com a ervinha ali Se achar uma ervinha vermelha Já tá safe também, né Eu usei o mix Acho que eu fui meio burro, hein Tem missão Matar esses corebok Quer ver, ó Ó Pera que não Ah, me fudim Ih, jogo Me trolou Foda Deixar essa armadilha Eu tô ouvindo uma serra Nem fudendo, mano Nem fudendo, mano Fudendo sim Puta merda Travei Era uma armadilha, cara Peraí Peraí Ele tem o zoião esbugal Ah, não Mas ele não tem duas lâminas, né Ele não é só o salvador Eu não sei diferenciar Quando é o O O O doutor salvador E o E o Pega no meu peru Com muita dor Ah, mas sério Vai fazer eu matar esses bichos de novo Então Só que eles fecham minha volta, né Eu tenho recurso pra enfrentar esse bicho Eu até tenho, né, mano Tentar, né Vambora Ah, não fechou meu caminho não Eu fui pro lado errado mesmo Bem burro Oh, bem burro Sua influência não é a mesma adiante Destrua os bonecos Não perdoe aqueles aristocratas Oh, velho Arara do caralho Cadê o fudido? Vai Vem Eu e tu Bora Sai da vinte Ai, fudeu, hein Oh, merda Não foi fácil Beleza, mano Outro game, hein, senhores Outro game Quando a gente sabe o que vai acontecer, né A coisa fica mais fácil, né Não foi legal A gente usou as armadilhas pra pegar ele Deu tudo certo Destrua os bonecos Vocês viram, né, aquele textinho Então tem algum Algum bonequinho aqui Tá dando pra ouvir a corda dele, tá ouvindo? Olha a impressão minha, né É, não tô achando, mano Barulho tinha, né Meu Deus, tava debaixo do meu olho, mano 2 de 16 Holy Isso é ao longo do game mesmo, né Eu já vim, vambora Isso aqui dá loot também, não dá? Ou eu tô doidão Pô, caralho Viva o mapa do tesouro, hein, mano Pô, ele me posiciona sobre tudo, cara Que beleza Aqui tem mais alguma coisa Não sei dizer se é esse chifre aqui, será? Não pode ser aquilo ali, né? Giovana me gritou por causa de toalha, guys My bad Apesar que vocês nem viram, né? Viva a edição de vídeo, cara É... Deixa eu refletir um pouquinho aqui Porque de fato... Ah, é, peraí Ainda tem esse tesouro que eu não sei qual é que é Achei, garotão Mais uma safirinha Como é que eu tô de itens lá? Eu tô com o negocinho aqui cheio Será que, tipo... Deixa eu tentar um negócio Deixa eu ver se eu colocar, tipo... As três gemas azuis, tá ligado? Ah, é o melhor bônus que eu consigo, ó Bônus trio Hum, entendi Tá, esse aqui não tem como, né? Esse aqui é só um colar velho Beleza Deixa eu deixar aí, coisinha Pode me ajudar daqui a pouco Tá trancada Ouvir barulho Eu vou esquecer essa armadilha, né? E daqui a pouco eu vou começar a correr Que nem um doido E eu mesmo vou pisar nessa merda Certeza, mano Esse aqui claramente tá dentro, né? Tá dentro, beleza Tá cagando, irmão? Caio, tava cagando, velho Nada mal Alguém tá deixando os vizinhos com vergonha Beleza Mantive as armadilhas lá fora Que das duas, uma Ou aquilo vai me matar Ou vai ser a ferramenta do meu sucesso, né? Hum Hum Temos um enigma Temos um enigma Temos um enigma Opa Foto de uma família Finalmente carne da nossa carne Sangue do nosso sangue Agradeça e aproveite Tem também umas marcações Nas fotinhas da parede, né, velho Ai, vamos lá Vermelha, nice Vamos mandar um savezinho extra Eu vou fazendo saves a mais Depois eu vou apagando os antigos, tá? Prefiro assim Iluminados 4, 3 Por sua grande veneração ao seu mestre O povo ofereceu suas posses mais valiosas O velho fazendeiro Sua melhor colheita O frágil porqueiro Seu porco mais gordo A vovózinha miserável O bebê que ela tanto ama O mestre viu esses presentes E ficou contente Colheita, porco, bebê Beleza Colheita, porco, bebê Aqui eu tenho que colocar uma chave especial Colheita, porco, bebê Deve ser colheita Colheita Como item chave Ah, item importante Ok, tem umas bolhas de ar dentro Sempre assim, né Você abriu alguma coisa importante Filha da puta Esse bicho levantou, velho Pô, odeio quando eles levantam assim, mano Mano, eu vou falar O jogo está com um visual tão maneiro Com um clima tão sombrio Que ele vai te dando medo Tá ligado? Tipo, vai te dando arrepio Eu sei que o bicho está vindo Eu sei o que ele vai fazer Eu sei como matar ele Mas, mano, vai te dando uma aflição Tá ligado? Eu já vou usar a minha chavinha lá fora Mas antes eu queria dar um corre aqui E ver se por acaso Essa bolha de ar aqui Se ela funciona Tá Dove ser impercita, vamos ver Engraçado, né Parece que ela está certinha Beleza Existe um ângulo perfeitinho do bagulho Caralho, isso foi muito legal, mano Putz, foi muito legal de fazer A chave com a insígnia Ok Ai Nossa, que bicuda, filho Eu nem tenho mais Ah, não, tá Minha arma assim Que da hora Seu sangue aceitou o dó Olha quem está aí Adinha Será que o jogo vai só deixar no ar mesmo, né Que da hora, né, mano Um dom No meu sangue Mano, fim do capítulo assim, velho Ficou várias coisas pra trás Várias coisas pra trás Senhoras e senhores Mas eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Quem assistiu o vídeo está aqui Playlist na descrição Próximos vídeos saindo em sequência É nós, tamo junto Um beijo, até a próxima e tchau